E aí galera, beleza? Capesana área, vamos juntos com mais um vídeo de Horizon Forbidden West detonado pra vocês. Se você gosta dessa série, você pode clicar ali no botãozinho do lado direito superior da sua tela e assistir a série desde o início. Você também pode se inscrever no canal, deixar aquele like e até se tornar membro do canal pra dar aquela força pro canal clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. Então meus amigos, dê um bom vídeo, aproveitem e até o próximo. Verdade, mas a arena também serve pra dar um gás no moral da tribo. A gente usa pra treinar. Põe máquina lá dentro pros soldados experimentarem a glória de matar num ambiente controlado. O que, claro, aumenta o moral. Mas o chefe Ricardo não deixa a gente reabrir a arena antes de consertar a balista que protege o campo. É importante pra caso uma máquina aloprar. Ela foi danificada durante o Kurut. E as peças necessárias são difíceis de encontrar. Entendi. Querem que eu caste umas máquinas e traga as peças. A gente pediria pra outro, mas todos os esquadrões do bosque estão em alerta. Mas tem recompensa pra essa tarefa, né Kala? Claro. Quando a arena abrir novamente, eu vou ter a honra de te convidar pra competir lá. Vai ter uma ampla gama de máquinas disponíveis. E eu vou te dar prêmios por vencer. Não só pela arena, mas também pelas medalhas dos campos de caça. Vai poder trocar essas medalhas pelas melhores armaduras da tribo. Pra consertar a balista, a gente vai precisar de um tendão de rolador e também umas presas de presa brava. Essas duas máquinas foram avistadas perto de uma fogueira a sudeste daqui. Pode trazer as peças pra mim aqui quando terminar de pegar. Ok. Verei o que posso fazer. Mais uma coisinha. Se você voltar pros ermos, eu tenho outra tarefa ligada ao moral dos soldados. Uma tarefa triste. Todo soldado tenekfei leva uma plaquinha com o símbolo do esquadrão. Os rebeldes andam juntando as placas dos soldados que matam. A regala já se foi, mas os que sobraram continuam essa prática. Você pode encontrar essas placas em postos inimigos. Se achar, traz elas pra mim. Devolvo elas pros colegas de esquadrão ou entes queridos dos soldados. Às vezes, a confirmação ajuda a placar o luto. E também tem recompensas, se for do seu interesse. Eu já achei algumas dessas placas. Toma. Uma pequena recompensa pelo seu esforço. Mas não relaxa. Ainda tem muitos poços avançados nos ermos. Agradeço, campeã. E, por favor, não esquece de pegar as peças. Uma arrisca pelas peças, campeã. Você não sabe contar, não? É o cremodão que a gente tem que receber lá pra gente. É. Podia incendiar aquela máquina. Um rolador. Assim como a Kala Jesse. Vou ter que abatê-lo. E, por favor, não esquece de pegar as peças. E, por favor, não esquece de pegar as peças. E, por favor, não esquece de pegar as peças. Ah! O que é isso? 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 Você sempre mostra como se deve lutar Obrigado.